E a partir de hoje, o corno será sempre o penúltimo a saber Porque o último a saber será o presidente da república Cara crachá, cara crachá, cara crachá Severino, Severino, todo me chamar Cara crachá, cara crachá, cara crachá Seu doutor tá me chamando Pro ensaio Não parou Não parou Não parou Não parou É que você não for A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL